A corrida pode te emagrecer porque você está aumentando o seu déficit calórico, digamos assim, você está acelerando o metabolismo do seu organismo, você está aumentando o seu gasto energético no seu dia a dia. Se você mantiver a sua alimentação certinha, do mesmo jeito, no mesmo processo, apenas introduzindo essa nova atividade no seu dia a dia, talvez você emagreça. Por que eu digo que talvez você emagreça? Porque também vai depender da forma como você vai executar essa corrida. Porque existe uma coisa no nosso organismo, no nosso corpo, que é uma questão de adaptabilidade. O nosso corpo, ele tende a se adaptar, digamos até de uma forma fácil, à nova rotina, a tudo que ele se propõe. Então, com essa questão de adaptação, aquele processo, aquele exercício que você começava a gastar tanta energia que era difícil para você fazer, o seu organismo acaba se adaptando e durante aquele processo que você está fazendo, durante aquele exercício que você está fazendo, ele começa a fazer de uma forma muito mais eficiente para não gastar tanta energia. Então, durante o exercício, você faz ele sempre da mesma forma. Aquele negócio, eu vou correr 10 quilômetros. Primeira vez que você correr 10 quilômetros, ele vai gastar X de energia. Segunda vez, X de energia. Centésima, quinquagésima, octagésima vez, ele já vai gastar menos energia. O seu corpo está mais educado, está mais fácil para ele fazer aquele mesmo movimento, aquela mesma repetição. Mas também não é por esse ponto da mesma energia. Você acaba também treinando o seu organismo a atingir o equilíbrio de uma maneira mais fácil. O seu pós-exercício, no qual ele tinha que gastar muita energia para se reequilibrar, ele já gasta menos energia para se reequilibrar. Porque o corpo está sempre buscando o processo de equilíbrio. Ele está tentando sempre se reequilibrar, correto? Ele quer ficar sempre equilibradinho, porque é no equilíbrio que ele gasta menos energia. Beleza? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma